Música No bairro Vila Rio está sendo construído o conjunto habitacional Santa Cecília. Quatro blocos já foram entregues em 2006 e outros 11 estão em fase de acabamento. No total vão ser 21 blocos, totalizando 540 famílias beneficiadas. Maria faz parte de uma delas e não vê a hora de mudar para casa nova. Vai ser uma experiência boa, né? Eu estava esperando isso há muitos anos e agora vai sair casa nova, vida nova. Entregando essas 220 unidades, a gente traz o pessoal que está na favela para cá, parte deles e parte vão para o auxílio moradia. Com isso a gente abre frente para a construção de mais 120 unidades. Os blocos ficam numa área de 13 mil metros quadrados. Os apartamentos têm 45 de área, divididos em sala, dois quartos, cozinha, área de serviço e banheiro. 14 unidades são adaptadas para deficientes físicos. As tomadas são mais baixas e as portas têm abertura diferenciada. Eles recebem as unidades todas pintadas, piso para receber revestimento prontinho, todos os equipamentos sanitários, pia, tanque, iluminação, tudo completinho. O conjunto habitacional Santa Cecília tem quatro reservatórios de água e vai contar com 105 vagas de estacionamento e uma praça integrada ao local. Aqui embaixo a gente tem uma área que vai ser destinada à construção de uma praça e equipamentos públicos, como quadra, playground. A segunda fase da obra começou em 2010 e deve ser concluída até o fim deste ano. O investimento é de 21 milhões de reais. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Quer saber mais sobre Guarulhos? Acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br